O presidente do Cazaquistão, anteriormente visto como um aliado de Putin, está desafiando Moscou e prometendo ajudar a Europa exportando mais petróleo. Mas a resposta do Kremlin promete ser dura e políticos russos falam até mesmo em uma segunda Ucrânia. O ano de 2022 viu pela primeira vez a ativação de uma força conjunta da OTSC, uma organização de segurança coletiva liderada pela Rússia para conter distúrbios internos no Cazaquistão e proteger o regime do presidente Tokayev do que ele chamou de tentativa de golpe. Em janeiro deste ano, mais de 2 mil soldados da Rússia, Armênia, Bielorússia, Kirguistão e Tajikistão foram enviados ao Cazaquistão a pedido do presidente deste país para conter distúrbios que se iniciaram com a alta dos combustíveis e pacificar o país. Neste sentido, a Rússia foi o maior contribuinte, operando aeronaves de transporte 24 horas por dia, transportando tropas russas e de outros países, além de fornecer o maior contingente para a operação. No entanto, nas últimas semanas, as relações entre os países se tornaram tensas a ponto de Tokayev afirmar que o Cazaquistão não iria se curvar à Rússia e que o seu regime não havia sido salvo pela Rússia, mas pela OTSC. Em junho, durante seu discurso no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, Tokayev afirmou ainda que não reconheceria as repúblicas separatistas do leste da Ucrânia. O Cazaquistão não reconhece territórios semi-estatais que, em nossa opinião, são o que Lugansk e Donetsk são, disse ele na ocasião. E neste mesmo mês, declarações do próprio presidente Cazaquistão e de membros de seu governo deixaram claro que as sanções ocidentais seriam seguidas, de modo que o país não seria um aliado para contornar as sanções, já que estes temem sanções secundárias do Ocidente. Como resposta, o embarque de petróleo Cazaque, que era feito de um porto russo, foi interrompido temporariamente, com autoridades alegando que minas da Segunda Guerra Mundial haviam sido encontradas no local, e mais outras duas interrupções foram feitas neste mesmo mês. E também nesta época, o chefe do Comitê de Assuntos da Comunidade dos Estados Independentes, Constantin Zatulim, considerou as declarações de Tokayev incorretas e ameaçou com medidas como na Ucrânia. Apesar disso, no início deste mês, Tokayev aumentou a aposta e se ofereceu para ajudar a Europa a lidar com a crise energética causada pela redução no fornecimento de hidrocarbonetos da Rússia. Desta vez, um tribunal russo suspendeu completamente as operações do terminal marítimo na Rússia que o Cazaquistão usava para exportar mais de 60 milhões de toneladas de petróleo anualmente, alegando diversas violações de leis ambientais pela empresa operadora do terminal. Este porto, localizado em Novorossinsk, era responsável por quase 90% das exportações de petróleo do Cazaquistão, que é o 11º maior produtor do mundo. E após este incidente, outros problemas surgiram na indústria petrolífera cazaque, sendo que até mesmo a explosão de um oleoduto em sua maior planta de petróleo foi registrada no início deste mês. Mas apesar disso, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou pouco depois que o Cazaquistão é um país amigo da Rússia, enfatizando que as autoridades do Cazaquistão não tomaram nenhuma decisão sobre aderir às sanções contra seu país. No entanto, as últimas notícias mostram que nos bastidores as relações entre ambos os países continuam a esfriar. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo! Tchau! Tchau! Tchau!